É um rato? Um canguru? Ou um coelho? Conheça a Gerboa, o pokémon da vida real. A sua popularidade vem aumentando com trends no TikTok mostrando a sua fofura. Eles são pequenos roedores do deserto, achados na parte norte da África e Ásia. Gerboa tem 10 a 25 centímetros de comprimento e pesam de 50 a 100 gramas. Eles são bípedes, que se movem pulando ou saltitando, parecido com os cangurus. Com seu par de orelhas grandes, que provém uma excelente audição para evitar predadores, junto com suas caudas longas, o que ajudam no equilíbrio quando pulando e ficando em pé. Eles podem pular até uma distância de 3 metros, com uma velocidade de 24 km por hora. Eles são herbívoros e comem plantas no deserto, mas quando as plantas estão secas, eles comem suas raízes. A Gerboa é uma criatura noturna e seus grandes olhos os ajudam nesse período.